Olá, alunos do quarto ano! Estamos de volta com mais uma videoaula da disciplina de língua portuguesa. Sou o professor Eurid. E continuando com a nossa aula, módulo 1, no capítulo 2 do módulo 1, foi tratado sobre pronomes, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e encontro vocálico. É um conteúdo simples, fácil de ser trabalhado e tem alguns exemplos aqui que vai ajudar vocês a fixarem na memória de vocês esse conteúdo. Pronomes possessivos são palavras que ao indicarem a pessoa gramatical, ou seja, possuidor, acrescentam a ela a ideia de posse de algo, coisa possuída. Então, vai dar sempre a ideia de posse de alguma coisa. Exemplos para vocês. Muito obrigado, seu José. Seu é posse de alguma coisa, seu José. Não faça isso, minha filha, minha, posse da ideia de propriedade. Vossa Excelência trouxe sua mensagem? Sua mensagem. Então, está dando posse à pessoa, à sua mensagem. Então, damos o nome desses pronomes de pronomes possessivos. Pronomes demonstrativos. Quando fala demonstrativo, vai demonstrar alguma coisa. Os pronomes demonstrativos indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres em relação às três pessoas do discurso, podendo situá-los no espaço, no tempo ou no próprio texto. Então, espaço, no tempo ou no próprio texto em relação. Pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Vai variar do masculino para o feminino. E dentro do masculino e do feminino, tem singular ou plural. E também acontece os invariáveis. O que é que é os invariáveis? É aqueles que não tem como você separar masculino ou feminino. É utilizado tanto para um ou para o outro. Por exemplo, na primeira pessoa, aqui no masculino ou singular, tem este, estes. No feminino, esta, estas. E no invariável, isto. Vocês notaram a diferença? Este, estes. Masculino. Esta, estas. Isto. Invariável. E daí, por diante, como vocês podem ver no vídeo de vocês, as diferenças do masculino e feminino e o invariável aqui também. Na próxima tela, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Em relação ao espaço, como este celular. Este. Lembra lá do este? Do invariável? Em relação ao tempo. Este ano está sendo incrível para mim. Qual que é o tempo aqui para vocês? Este ano, não é no ano de 2019, não será no ano de 2021. Este ano. Estamos no ano de 2020. No momento desta videoaula, que está sendo gravada. Então, este ano. Está dando ideia de tempo. Como referência. Eu só quero falar isto. Tenha cautela. Isto. Não quero falar aquilo ou outra coisa. Eu quero falar isto. Então, estou dando a referência, como referência, aqui. Encontro vocálico. Nos encontros vocálicos, você vai perceber o encontro de duas ou mais vogais em uma única palavra. Se tem uma vogal, uma vogal não é um encontro vocálico. Se tem duas ou mais, será denominado sempre encontro vocálico. E no exemplo aqui que eu trouxe para vocês, coração. No coração aqui, você vê o encontro das vogais. A, O. Encontro vocálico. Mamãe. A, E. Herói. O, I. Loiro. O, I. Paraguai. Aqui tem três vogais juntos no encontro vocálico. Classificação do encontro vocálico. O encontro vocálico, ele também tem a classificação, que é de tom, hiato, e tritomo. Você já deve ter visto em algum outro momento na aula, no momento presencial, a respeito disso. Vamos lembrar, então? Quando é hiato esse encontro vocálico? É o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. vi-age-raiz, então é encontro vocálico e hiato, porque está em uma palavra quando separada as sílabas, de forma separada, não estão juntas. Então, vi-age-raiz é um exemplo de hiato. Aqui vocês vão perceber quando é de tom o encontro vocálico. É o encontro de uma vogal e uma semivogal pronunciadas na mesma sílva. Uai, professor, não é duas vogais? Uma vogal e uma semivogal? Como se dá isso? Você vai perceber através da pronúncia, o som mais forte Por exemplo, dourado, esse O soou mais forte no som DOU, o U ficou apenas, é um apoio para ele É uma semivogal que nós chamamos assim quando apoia a vogal Caixa, cai, esse I é uma semivogal que apoiou o A também na pronúncia Então toda vez que tiver as duas vogais separando a sílaba E elas ficam juntas, dando os nomes de ditongo E uma vai ser sempre semivogal, uma apoiando a outra Tritongo, é o encontro de três vogais pronunciadas na mesma sílaba Você vai separar a sílaba da palavra Separando as três vogais que possuem essa palavra Permaneceram juntas, é chamada de tritongo Exemplo, enxaguei, paraguaio Então você percebe que você separou a sílaba E ficou as três vogais juntas nas duas palavras E em tantas outras palavras que você pode perceber também como exemplo Então perceberam? Iato, tem as vogais separadas, não ficam juntas no momento da separação das sílabas Ditongo, você separa as sílabas e as vogais permanecem juntas Tritongo, separa as sílabas e as três sílabas permanecem juntas Vamos perceber agora aqui no próximo slide Uma atividade para ajudar você a relembrar esse conteúdo Então você vai pegar também o seu caderno Você vai fazer um resumo, um pequeno texto, uma síntese Do que você viu nessa videoaula Sobre pronomes possessivos Você vai escrever da forma que você compreendeu Pesquisa no seu livro didático também Ou em uma outra fonte que você tiver acesso em casa Pronomes demonstrativos E encontro vocálico Então essa é a nossa aula de hoje Respeito desse conteúdo E voltamos daqui a pouco com outra aula Tudo bem? Até a próxima!